Eu vou contar esta história Ela é pura e real Que até hoje no mundo Não existiu outra igual No interior de São Paulo Que este fato aconteceu De um casal de lavradores Muito miúdo e plebeiro Numa casa pobrezinha Uma criancinha um dia nasceu Mas só após muitos anos Que o fato foi alarmado Que a criança não crescia Deixando o povo abismado Pobre pai e pobre mãe Que aquele drama sentia Pelos mistérios de Deus A criança não comia Só bebia leite e água Em cima de uma tábua Que ele vivia Deitado naquela tábua Que gostava de ficar Se colocasse no benço Não parava de chorar Em cima daquela tábua Que ele ficava contente Assim passaram os vinte anos Aquele anjo inocente Com vinte anos Com vinte anos Morreu Foi morar com Deus Eternamente Aquele pedaço Aquele pedaço de tábua Com ele foi enterrado Que nos seus anos de vida Foi o seu berço abençoado Como o menino da tábua Ele ficou conhecido E hoje muitos cristãos Milagres têm recebido Doentes e aleijados Já foram curados Por ele atendidos Ela em Maracai E ele está sepultado Para mostrar gratidão Pelo milagre alcançado Muitos objetos estranhos Deixam lá em seu jazido A ele eu sempre peço Que nos empreendam os perigos Que dê a paz para o mundo Em cada segundo esteja comigo Que dê a paz para o mundo Em cada segundo esteja comigo